Alô pessoal do blog, do facebook, pessoal do canal do youtube Hoje eu vim até Campina Grande pegar uma carona com a vereadora Ivonet Lugério É quem tá aqui no volante já com a gente Alô vereadora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Agora é a primeira vez que eu tô sendo levado assim de carona nesse quadro por uma mulher Eu vou começar com uma pergunta bem machista Que é o seguinte, mulher dirige bem a vereadora? Olha, eu sou uma motorista para as necessidades, eu não sou uma grande motorista Isso é uma boa ou uma má notícia então? É uma má notícia pra você, mas o problema tá no segundo Eu conheço boas motoristas, mulheres, eu tenho uma irmã que é uma super motorista E minhas filhas também dirigem bem, apesar de eu serem motoristas novas, mas dirigem bem Então eu acredito, eu faço fé que as mulheres dirigem bem Tanto é que estatisticamente a gente sabe que as mulheres participam de menos acidentes que deixem vítimas fatais Geralmente os homens é que são mais rápidos, mais violentos no trânsito Agora se no volante não tem tanta experiência A vereadora Ivoneta Ludugério aqui é presidente da Câmara de Campina Grande E é um detalhe interessante porque ela é a única mulher da Câmara É presidente do parlamento, reeleita inclusive para o próximo bienio E num cenário, vereadora, onde existem poucas mulheres na política Um levantamento nacional aponta que apenas 3% dos parlamentos são formados por mulher Como é que ela só conseguiu ser a única e ainda ser presidente da casa? Essa estrada de única mulher já é bem larga Eu estou no quarto mandato de vereadora na cidade de Campina Grande E durante esse período eu só tive companhia efetiva de uma vereadora Que passou dois anos como vereadora e depois se elegeu deputada estadual Então a minha caminhada como mulher na Câmara é solitária Mas sempre mantive um bom relacionamento com os colegas homens E depois do quarto mandato eu imaginei que seria a vez de uma mulher voltar à presidência da Câmara Porque só houve uma mulher presidente da Câmara de Campina Grande Que foi a dona Maria Barbosa durante dois anos Nessa época eu não era vereadora O vereador era o meu marido deputado, hoje deputado, não era o do jeito Então eu comecei a fazer assim que acabou a eleição Que eu me elegi pela quarta vez como vereadora Eu comecei a procurar os colegas Comecei a sondar o pensamento de cada um E eu comecei a sentir que o meu nome era um nome viável E que poderia ter sucesso nessa caminhada Então eu comecei a investir e graças a Deus e aos meus colegas Os 22 homens todos votaram na minha pessoa para o primeiro biene E no segundo biene que nós antecipamos Apenas dois colegas não votaram A gente já tinha esquecido também, né? É, também São duas pessoas que eu convivo muito bem E que um deles inclusive é meu amigo de infância Porque hoje temos divergência na parte política Mas na parte pessoal nos respeitamos Que é o vereador Olímpio Oliveira Agora vereadora, a senhora sendo uma vereadora, presidente de câmara Tem muitas reuniões políticas em que participa Geralmente, quando se olha nas fotos de reunião política A gente vê muito homem Nessas reuniões, como é que a senhora fica nessas reuniões? Já se sentiu pressionada, intimidada em alguma dessas reuniões? Olha, eu nunca me senti Realmente, o dia a dia da minha vida ocorre sempre Antes de ser presidente Eu já tinha que ir em reuniões e mais reuniões Onde da maioria, ou quase todos os participantes Eram homens e só eu de mulher E essa realidade pra mim é muito tranquila Porque estou acostumada Nunca tive nenhum problema Nunca teve nenhuma piadinha? Nenhuma piadinha Sempre, sempre fui muito respeitada O povo fica falando que é tudo machista, não sei o que A vereadora nunca teve uma piada Não, de jeito nenhum Eu sou sempre muito respeitada Até porque esse respeito a gente também impõe Agora é outra coisa, viu? E é desse tamanho Biquininha aí, ó Bota moral, como diz a história Eu costumo dizer Porque eu sou compacta Eu costumo E já fui Vítima de preconceito na Câmara Por um colega vereador Que hoje não é mais vereador Que chegou a dizer Que eu era pequena não só no tamanho E era pequena também nas atitudes Ah, quer dizer que com ser mulher no parlamento não sofria Mas pelo tamanho já sofria Pelo tamanho já sofria Então, isso passou Mas eu acho que todas as mulheres Elas tinham o costume de guardar No fundinho do coração Um pouquinho de mágoa E eu guardei essa mágoa Desse parlamentar Que teve a infelicidade De ser preconceituoso Comigo e com todas as mulheres Que estravam, por exemplo, no ambiente Porque ele foi preconceituoso Em relação ao meu tamanho Em relação à mulher E também em relação A pessoa De Ivoneta Lutcher Era cidadã Que não tem nada De... Não tem um pequenismo exato Graças a Deus Eu sou uma mulher Compacta Como eu costumo dizer Mas uma mulher que tem Gestos Fortes e largos Vereadora Ivoneta Aqui na Câmara De... Campina Grande Há uma expectativa Vez por outra Eu escuto Sobre uma TV aberta Como é que anda Essa expectativa da TV? Algumas ilhas Suas em Brasília Tem perspectiva? Olha Eu tenho Já confesso a você Que nunca sei Mas fiquei Estou Bastante chateada Com Com essa questão da TV Porque nós dependemos Nós já temos O canal Que é o canal 15 15A E 15... Acho que é 15A Ou é 151 151 151 Isso mesmo Obrigado pela Ajuda E existe lá Em Brasília Um entrave Em relação A essa questão Porque Eu estive no Ministério Das Comunicações A parte do Ministério O Ministério Me recebeu Pessoalmente E O trâmite do Ministério Estava tudo ok Mas quando voltou Para a Câmara Federal Onde existe Uma comissão Essa comissão Estacionou Essa questão Agora a minha alegria É porque Esses canais Estão aí E Só podem ser usados Se houver Se for feito Juntamento com a Câmara Se nós não Delegarmos Esse poder Ninguém pode usar Esses canais Então Tem que ser Os dois juntos E se alguém quiser Por exemplo A Assembleia Já Sinalizou De que queria Uma parceria Que para a gente Seria o ideal Porque é Orgum público Como nós A TV Câmara De João Pessoa Também já Sinalizou Para uma parceria Mas nós Ainda estamos Esperando Que Que essa comissão Resolva Não Envergonhar mais O país E não ceder A pressão Da Da iniciativa privada Que é o que Eu não quero dizer nomes Mas é o que Eu acho que está acontecendo Em relação A TV Câmara Mas como eu sou Uma mulher de luta Eu não desisto nunca Vereadora Olha Mulher É sempre vaidosa É Hoje por exemplo Tem uma sessão A noite A vereadora está aqui Depois vai para o salão Se ajeitar E a senhora Fez uma bariátrica Recentemente Foi por vaidade Ou foi por necessidade As duas coisas Mas Se for para falar Em termos de De Não de vaidade Em termos de necessidade Contou mais Sou uma mulher De estatura Minimo 1,54m De tamanho E eu cheguei a pesar 82kg E aquilo estava me causando Muitos problemas De saúde Pressão muito alta Colesterol Teglicerides Altíssimos E depois comecei Começou de família Que tem diabéticos Minha mãe é diabética Já usa insulina Todos os dias Então com medo Da questão da glicose Que estava começando A ter uma alteração Em meu organismo Produzindo mais Insulina Do que o necessário Antes que chegasse Mesmo Um quadro de diabetes Eu decidi fazer A bariátrica Que era a saída Para a minha saúde E aliado a isso Veio a questão De estética Que eu também Não posso dizer Que não foi muito agradável Mas a questão De saúde Vem em primeiro lugar Vereadora A senhora A senhora é esposa De um deputado Da Paraíba O deputado Manoel Lugério Já há uma decisão Sobre a disputa Do próximo ano Se o deputado Vai para a estadual Vai para a federal Se a senhora Sai para a estadual Como é que fica Essa situação Olha, a única coisa Que eu posso As duas únicas coisas Que eu posso lhe assegurar É que eu não sou Candidata a deputada Estadual Eu tenho um compromisso Feito com os colegas Na Câmara Tenho um compromisso Com a cidade De Campina Grande E vou com esse compromisso Até o final Em relação a Manoel O que temos de certeza Mesmo É que Manoel Será candidata Deputada estadual Para o quinto mandato Embora eu ache Ele também sente Que seria um Momento De se candidatar Deputado federal Mas nós temos aí Alguns Alguns itens Que nos seguram Nesse momento Um deles É que nós já temos Compromisso Com várias cidades Com vários prefeitos Com vários ex-prefeitos Vereadores Ex-prefeitos De uma candidatura Estadual E agora Para a gente Desmanchar Esse compromisso Não é bom Não costumamos Correr dos compromissos Nunca Nem eu Nem Manoel Gostamos sempre De cumprir a palavra E também As questões financeiras Que uma eleição De deputado federal Tem um custo Altíssimo Embora a gente Saiba que pode haver Muitas mudanças Na câmara federal Em relação A essa eleição De 2018 Por conta De atitudes De atitudes De alguns deputados Que não está agradando A população Mas mesmo assim Eu posso lhe garantir Não sou candidata A deputado estadual E o deputado Manoel Ludo Gério Hoje é candidato A deputado estadual Novamente E para a disputa Cregos e troianos Romero é o prefeito Nós temos uma amizade De longas datas Amizade pessoal Amizade política Eu tenho dado Como vereadora E como presidente Da câmara O respaldo necessário Para que Romero Possa continuar A esse governo De muitas obras Essa cidade De Campina Grande Nunca vai esquecer O mandato De Romero Como prefeito E Romero Tem dado A reciprocidade Também Em relação A mim A minha Minha base eleitoral E também A toda Campina Grande E se der cartacho Se der cartacho Nós vamos com cartacho Porque O compromisso De Romero Com cartacho É De Romero Com cartacho E de cartacho Com Romero Vereadora Ivoneto do Gério Obrigado pela carona Hoje aqui Em Campina Grande Caminhando pela Rainha da Borborema Escapou Mas vai dar tudo certo Você Muito bem Eu mando aqui Um abraço Para sua esposa E para sua filha Porque E posso dizer a você Que cuidei dele Com todo carinho Posso dizer a elas No caso Que cuidei dele Com todo carinho É uma pessoa Do meu coração Nós já temos Marcado Essa Essa entrevista Várias vezes Não tem dado certo Mas hoje Graças a Deus Deu certo Eu que lhe agradeço Estou sempre às honras Eu que lhe agradeço Eu que lhe agradeço Eu que lhe agradeço Eu que lhe agradeço